Também durante uma festa, aqui em outra cidade já, né? Só que na cidade de Gonzaga aí. Ó, um homem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas no fim de semana. Segundo a polícia militar, a abordagem foi realizada porque o rapaz estava em atitude suspeita. Acabei de falar aqui da pupila dilatada, da pessoa ficando titubiana. A edição usou a palavra titubial, achei engraçado. É, a pessoa fica meio esquisita, né? A polícia chama de atitude suspeita. Com ele foram apreendidos 12 papelotes de cocaína, 6 buchas de maconha, quantia em dinheiro e o celular, isso tudo que aparece aí. Eu tô rindo do uso da palavra titubiar, né? Claro que eu não tô rindo desse tanto de droga na cidade querida de Gonzaga, né? O Júnior Albuquerque é de lá, sabia? É nascido em Gonzaga. É terra de gente querida. É, terra onde tem amigos, né? Meu amigo Andrezinha é de lá. E por aí vai, né? Como é que pode? Pra todo lado isso. Era um lugar que antigamente falava assim, quando eu aposentar, vou comprar uma chácara lá em Gonzaga. Vou fazer um... Dá 92 quilômetros daqui até lá, né? Um lugar pra cá. Quando eu quiser comprar coisas maiores, eu venho em Valadares e compro e volto. Vou morar no meu sítio, na minha chácara. A gente imaginava que esses locais iam ser um local de eterno descanso, né? Mas não é não, não é não. Essa porcaria tá pra todo lado. Cruz credo. Cruz credo. Cruz credo. Cruz credo.